Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Quero saber! Olha, nem quando eu tô dormindo eu tenho sossego, porque as pessoas continuam me mandando tags, e coisas que eu não tenho a menor ideia. Então eu já tô aqui com meu computador, e como eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, eu vou responder mais uma tag. Dessa vez quem me taguiou foi a Eliana Havali, que eu amo. Tá aqui o link dela. Mas pelo amor de Deus, né? Isso não é tag que se mande pra uma pessoa. Olha, eu acho que esse vai ser o vídeo mais curto da história, porque as respostas vão ser básicas, vão ser meio aleatórias, tá? Então o nome dessa tag é Isso ou Aquilo? Máscara, que eu sei, é máscara pra você colocar assim, tipo a fantasia, não é? Delineador é aquele negócio que você coloca no olho. Aqui, nessa parte daqui. É isso? Então eu acho que... Máscara. Não é a mesma coisa? Os dois. Isso eu sei. Sombra é aquele negócio que você coloca aqui em cima. Aí é aqui, né? É... Então eu sou a favor de sombra colorida. Acho que a mulher tem que aparecer mesmo. E eu colocaria um roxão, um cor de rosa bem pink cheguei mesmo, amarelão, laranja, que é a minha cor preferida, enfim. Como assim? É o tipo de sombra que você cola e depois você solta? Se for isso, eu prefiro essa. Pincel ou esponjinhas? Pincel eu sei que dá pra passar assim no rosto inteiro, não é? Agora esponjinha, esponja de limpar, assim. Aquelas esponjas que você limpa, assim, dá pra passar, então... Esponjinha, porque eu acho que assim é um pouco maior, né? Então vai mais rápido. Você passa assim e tá pronto. Colorama Cumpridas Escuros, claro Tanto faz Gente, o que é Body Splash? É você pegar um corpo e... Splash em algum lugar? Sei lá, perfume Body Butter 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 é... É manteiga em inglês Então assim, é manteiga de corpo? É uma pessoa pra passar manteiga no corpo? Sensual, hein? Gostei disso. Então, manteiga no corpo. Ó, isso eu posso responder com propriedade. Eu não gosto muito de sabonete líquido, não. Eu tenho aqui em casa, mas eu não gosto. Então, sabonete em barro. Então, sabonete em barro. Cabelo é cabelo, né? Eu prefiro o verde. Ó, eu nem vou me ater muito, porque se eu for falar o que é coque em inglês, as pessoas vão pensar que tá com pinto na cabeça, né? Então, rabo de cavalo. Os dois. Os dois. Verde. Nenhum dos dois. Não gosto de chuva e também não gosto de sol. Nenhum dos dois. Não gosto de verão, não gosto de inverno. Os dois. Eu prefiro primavera e outono. Chocolate, claro. Eu espero que eu tenha respondido muito bem as suas perguntas. Mas, assim, na boa, velho. Nada a ver, né? Não entendo nada disso aqui. Não entendo de uma coisinha ou outra. Mas, enfim. Mandou a tag e eu respondi. Então, agora eu tenho que taguear. Então, eu vou taguear. A Marcinha, Marcinha, tá amarrada. E, ó, vou falar uma coisa pra vocês. A próxima pessoa que ficar me mandando tag. Eu vou fazer uma macumba online. Pra parar com esse monte de coisa. Então, chega, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Ah, põe pra força aqui pra dentro, amém? Tchau. 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 Obrigado.